Se gostar Deixa o like e se inscreve Deixa o like e se inscreve Deixa o like e se inscreve Quando eu ergo a espada Concentro, respiro, onde vai se inundar Se eu for desenvolver minha katana Eu nunca paro de cortar Fui treinado por Ouro Kodak Ficou de cheireiro forte, corte um recorte e suar São mole, pedra, touro, eu parto, roxo na metade Eu me uni ao seu abito e eu ganhei uma amizade Seleção final de início me feri Eu me dei conta quando adormeci, sobrevivi Pois o seu abito derrotou os olhos que estavam ali Ele salvava sem termo em ninguém Pra mim motivo de inspiração Sua justiça era fazer o ganho Cortando a unir na direita Ele foi atraído por um monstro no mar emboscado Já adormecido, nem consegui ajudar em nada Apesar da minha fraqueza Mesmo que não havia terminado E pra minha surpresa Eu descobri o que eu fui aprovado Só por ter sobrevivido mesmo sem entender Será que eu posso salvar alguém e para de se sofrer? Eu mereço seu artigo, eu tô mesmo preparado Será que eu sou digno do posto que foi alcançar? Me lembro, giri, me julgurou, marido, marido Só sério, calmo, tranquilo, cortando, eu gosto Samura, esgrima, bem desenvolvida e olha quem não sou de 10 Eu tiro a espada da bainha, seu escozou Esse garoto tá mesmo lutando, conheço e deve saber que eu não me adicionei Mas seu interminador, minha função é levantar aqui Quanto é doloroso, sua família morreu e você quer gritar? Mas se prende seu machado, não cadê as costas, você só precisa lutar Esse quinto inferior querendo provar da fria Segundo da trás do seu pai, é só um exemplo pra que não se esqueça Andando sobre o oceano, depois de enxergar com clareza Nega, dona, cê botando o seu corpo Da cabeça do azul E se encerrando, nem se afogar Como o rio percota A casa cê não vai ter falta Eu tenho sede, minha água, cristalina, te sacia, cor Eu ensino, rapazas o fogo Fechou com o rastrira, tu mexe com dor Eu e o Tanjiro tá no coro pra se poder vingar um bengou Até faço um dragão de gás Uma cachoeira com sol, e não tipo um titunar E se arranca seu pescoço Ei, musa, cê vai morrer Minha discira em vermelha Perfura você, eu não lia até desintegrar Eu sou uma esponjante, a marca do caçador dominar Eu tô confiando o poder de atirar É só me concentrar Até tudo parar E quando eu resfira Décima primeira forma, essa é com a areia Calma, 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 calma Calma, 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 calma A tirada, eu sou com a água Quando eu ergo espada, concentro, respiro, onde vai se inundar A tirada, eu sou com a água Se eu desenvolver minha katana, eu nunca paro de cortar A tirada, eu sou com a água Quando eu ergo espada, concentro, respiro, onde vai se inundar A tirada, eu sou com a água Se eu desenvolver minha katana, eu nunca paro de cortar A unha coisa sempre se inscrever com o poder de atirar